E ontem, domingo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, comemorou seus 20 anos de existência. Com um grande show no Largo da Batata, em São Paulo, estudantes, trabalhadoras e trabalhadores se reuniram ao som de Caetano Veloso, Maria Gadu, Péricles, Criolo e bandas do próprio movimento para festejar a luta e as vitórias do MTST. Veja. O Show Festa comemorou a luta do movimento que nasceu em Campinas. Em 1997, já conquistou mais de 20 mil moradias por todo o país, beneficiando ao menos 80 mil pessoas. Milhares de pessoas compareceram ao Largo da Batata, na Zona Oeste de São Paulo, para dançar ao som de bandas e DJs do próprio movimento. No capitalismo nada temos a temer. Caetano Veloso, que no dia 30 de outubro foi proibido de se apresentar na ocupação Povo Sem Medo, do MTST, em São Bernardo do Campo, foi uma das principais atrações da festa. Música Maria Gadu, Péricles e Criolo também participaram da festa e animaram a multidão com música e palavras de ordem. Em nome do nosso direito de pensar, em nome do nosso direito de ir e vir, em nome do nosso direito de falar, em nome do nosso direito de estudar, de aprender e de esquecer, em nome do nosso direito de discutir e de divergir. Música A noite a chuva que cai lá fora Solidão A palhora Tudo demorando em ser tão ruim Tchau A palhora Tchau Obrigado.